O que é o Rock'n'Roll Manager? Você conseguirá fazer a sua banda ser a banda mais famosa? Neste jogo de alocação de trabalhadores, os jogadores irão disputar para comprar os melhores equipamentos na loja, pegar o tempo de ir em estúdio e ensaiar com a sua banda para fazer com que ela seja a melhor banda do planeta e tocar nos melhores festivais do mundo. Para começar, posicione o tabuleiro no centro da mesa. Depois, posicione ao lado do tabuleiro pilhas com as palhetas em valores de 1, 5, 10 e 20 dólares. E as de empréstimo, essas palhetas pretas com um 10 escrito nelas em vermelho. Posicione também as cartas de shows embaralhadas e separadas por temporadas. Coloque a ficha de marcador de valor de primeira temporada no espaço ao lado do mercado e este cubo, o marcador de turnos, na trilha de turnos no espaço número 1. No mercado, embaralhe e disponha uma ficha de instrumento por espaço. Coloque o resto das fichas ao lado do tabuleiro. Por hora, ao alcance de todos os jogadores. Embaralhe os objetivos e aloque 6 deles no espaço designado no tabuleiro. Baralhe as cartas de festival por temporada e sorteie 2 cartas por cada temporada. Posicione-a nos espaços designados em ordem crescente. As cartas no espaço à esquerda são todas colocadas abertas, enquanto que as da direita são colocadas viradas para baixo, à exceção da primeira carta, ou seja, a da primeira temporada. Cada jogador escolhe para si uma banda e coleta os marcadores de agente da mesma cor, assim como os discos e os álbuns. Os álbuns são alocados nos espaços designados na parte inferior do tabuleiro do jogador. Os jogadores selecionam também duas fichas de instrumento quaisquer e as posicionam em seus tabuleiros, sobre o nome da banda. Os jogadores não podem selecionar instrumentos com o 2X e duas colorações, nem o instrumento que possuem dois marcadores já indicados em sua ficha. Por exemplo, a banda Sold and Daisies não poderia selecionar uma guitarra da cor azul escura, por já possuir duas guitarras em seu tabuleiro. Retorne todas as fichas restantes de instrumento para a sacola e deixe-a ao lado do tabuleiro. Posicione um cubo na coloração de cada jogador no espaço 5 da trilha de talentos e um disco no espaço 5 da trilha de fama. Por fim, sorteie a ordem dos jogadores e posicione os discos restantes de suas cores nos espaços indicados na ordem de turno, na ordem sorteada. Para este vídeo, estamos preparando um jogo para 4 jogadores. Entregue a cada jogador uma quantidade de dinheiro de acordo com a sua posição na ordem de turno. O primeiro jogador recebe 10 dólares, o segundo recebe 12 e assim por diante. Em uma partida com menos de 4 jogadores, nem todos os espaços estarão disponíveis. Os círculos com numerações inscritas representam a quantidade mínima de jogadores para que aquele espaço esteja disponível. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Rock and Roll Manager. Vamos às regras. A partida terá duração de 3 temporadas, cada uma subdividida em 3 rodadas. Ao final da última rodada da última temporada, o jogo termina. Alternadamente, cada jogador irá posicionar o seu agente em um dos espaços disponíveis no tabuleiro. Cada espaço recebe apenas um único marcador por vez. Após todos os jogadores terem posicionado todos os seus agentes, começa a fase de resolução das ações. Cada espaço será resolvido na ordem indicada no tabuleiro. A resolução dos agentes ocorre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Após resolver um agente, retorne-o para o tabuleiro de seu dono. Loja Neste espaço, os jogadores podem adquirir instrumentos de acordo com a tabela da temporada atual. O jogador verifica o espaço ocupado por seu agente e pode adquirir instrumentos que se encontram na mesma linha. O preço a ser pago por cada instrumento está indicado na linha à esquerda do agente. Para um instrumento, utiliza-se o primeiro número indicado, neste caso, um dólar. Para dois instrumentos, utiliza-se o segundo número, neste caso, dois dólares. E para três instrumentos, o terceiro, neste caso, quatro dólares. Não é possível adquirir mais que três instrumentos. Algumas fichas indicam um instrumento com duas colorações e um 2X inscrito Neo. Estas fichas contam como dois instrumentos, para efeito de compra e, posteriormente, de ensaio, como se explicará mais tarde. Os instrumentos recém-adquiridos são posicionados no tabuleiro do jogador, ao lado das trilhas de instrumento. Não coloque nas trilhas de instrumento neste momento. Ensai. Neste espaço, os jogadores podem treinar os seus músicos ou contratar um músico novo. Para isso, as fichas que são adquiridas na loja serão posicionadas em um espaço aberto em uma linha que contém um instrumento de mesmo tipo e cor que o que se pretende alocar. Os jogadores podem posicionar até quatro fichas de um mesmo tipo utilizando esta ação. Depois disso, ao longo do jogo, os jogadores não poderão misturar as fichas de instrumento ou realocar fichas já posicionadas. Por exemplo, o jogador da banda Southern Daisies seleciona o microfone roxo escuro e o aloca na primeira linha aonde ele já possui um microfone de mesma coloração. Ao alocar um instrumento, o jogador deve imediatamente avançar um espaço na trilha de talento. Note, no entanto, que as colunas três e quatro indicam que duas fichas devem ser posicionadas neste espaço para que o jogador possa avançar na trilha de talento. As fichas multicoloridas de instrumento com o 2X em sua face podem ser alocadas em qualquer coluna exceto a primeira. O músico novo não pode começar com este instrumento. Porém, elas sozinhas suprem a demanda das colunas três e quatro sendo melhor utilizadas nestes espaços. As fichas com o alto-falante desenhado são coringas podendo ser utilizadas no lugar de qualquer instrumento. Elas também não podem ser alocadas na primeira coluna, entretanto. Estúdio Neste espaço, os jogadores podem gravar e lançar álbuns. Cada jogador pode lançar até dois álbuns por temporada. O jogador verifica o seu nível de talento e posiciona seu álbum em um espaço correspondente indicado no Hit Parade. Imediatamente, o jogador recebe uma quantidade de pontos de fama demonstrado no espaço alocado. Neste exemplo, o jogador verde recebe um ponto, pois possui seis pontos de talento. Então, o seu álbum é alocado na primeira posição da Hit Parade. Imediato Nesta área, os jogadores devem escolher uma das três opções disponíveis. Primeiro, assumir a primeira posição na trilha de ordem de turno e valorizar um álbum seu na Hit Parade, ou seja, fazer com que o álbum suba uma posição. receber um ponto de fama e aumentar um ponto na trilha de talento. Ou, receber dinheiro. A quantia recebida varia de acordo com a temporada, sendo sete dólares na primeira, dez na segunda e quinze na terceira. Mais de um jogador pode selecionar a mesma opção. Shows Neste espaço, os jogadores realizam shows nas cidades indicadas. Ao realizar um show, o jogador irá receber os pontos de fama indicados no canto inferior direito, os bônus indicados no centro da carta e a própria carta. Cada carta possui um de cinco símbolos no canto inferior esquerdo. Estes símbolos podem conferir fama extra para os jogadores ao final do jogo. Após a resolução de todos os agentes, os jogadores irão coletar dinheiro e pagar os seus custos operacionais. A receita da banda equivale à soma da produção de seus álbuns, conforme indicado no hitpareide, subtraído do valor total indicado na palheta abaixo do espaço de fama em que o marcador do jogador se encontra. A cada cinco pontos tem-se um conjunto de mesma coloração. A palheta abaixo está vinculada a este grupo. Por exemplo, o jogador verde possui um álbum na hitpareide que lhe confere 3 dólares. E o seu marcador está localizado na primeira parte do tabuleiro de fama, que custa 0 dólares. Portanto, o jogador verde recebe 3 dólares. O jogador amarelo, por sua vez, está no segundo espaço da trilha de fama. O que lhe causa um custo operacional de 1 dólar. Uma vez que o jogador amarelo não possui nenhum álbum na hitpareide, ele deve pagar ao jogo 1 dólar. após esta contagem, os álbuns são movidos um espaço para baixo na hitpareide. Caso ele já se encontre no espaço zero, ali permanece, podendo ser valorizados posteriormente. empréstimo. Caso um jogador fique com um balanço negativo, isto é, ele precisa pagar para o jogo ao invés de receber, e ele não possuir dinheiro suficiente, ele deverá pegar um empréstimo. Isto é representado pela palheta preta com a numeração 10 em vermelho. Na fase de coleta, os jogadores deverão pagar 1 dólar por cada empréstimo que possua. A qualquer momento, o jogador poderá pedir um empréstimo ou mais, ou quitar um empréstimo ou mais. Para este segundo, basta que o jogador retorne 10 dólares mais os juros do turno corrente, ou seja, 1 dólar por cada turno. Ou, ao final do turno, na fase de pagamentos, o jogador pode pagar apenas 10 dólares. Ao final do jogo, cada empréstimo não pago custa ao jogador 5 pontos. Objetivos Os jogadores podem reivindicar a qualquer momento qualquer objetivo cujos pré-requisitos tenham sido preenchidos. O objetivo é removido do tabuleiro e o jogador imediatamente recebe 5 pontos de fama. Uma temporada termina ao final de seu terceiro turno. Ocorre, então, a fase de festivais. Para resolver um festival, os jogadores somam os instrumentos indicados no canto inferior direito do festival que possuírem, independente de coloração. Por exemplo, o festival da Holanda exige que os jogadores tenham bateria e guitarra. O jogador que possui o maior nível daqueles instrumentos somados recebe a pontuação indicada no primeiro círculo. O jogador com a segunda maior quantidade recebe a segunda pontuação. e o terceiro jogador com a maior quantidade recebe a última pontuação. Nem todos os jogadores irão pontuar nessa fase. O jogador que ficar em primeiro lugar recebe a carta do festival. Estas cartas servem como critério de desempate ao final do jogo. Em caso de empate na primeira posição, nenhum jogador receberá a carta e os pontos em disputa são somados, ou seja, um primeiro lugar com o segundo e divididos entre os jogadores empatados. O mesmo ocorre caso o segundo e o terceiro lugares estejam empatados. Ao final de um turno e antes do início do próximo, removem-se todos os shows que não foram tocados no tabuleiro e acrescentam-se quatro novos shows. Eliminam-se os instrumentos que ficaram na primeira linha do mercado e os que restarem são movidos para cima na coluna da seguinte forma. Ao final de uma temporada a tabela de preços do mercado é substituída pela tabela da próxima temporada. As cartas de show são repostas utilizando-se as cartas da pilha da nova temporada e revela-se o segundo festival desta mesma temporada. ao final do último turno da terceira temporada o jogo chega ao fim e os jogadores verificam agora sua pontuação final. Cada um recebe pontos de acordo com a tabela indicada no canto inferior esquerdo de seu tabuleiro de pontuação. cada um que possuir um empréstimo não pago perde cinco pontos. todos os jogadores recebem um ponto de fama para cada dez dólares três pontos de fama para cada rockstar ou seja um lose com sua fileira de instrumentos completa dois pontos de fama para cada ficha de coringa não utilizada e um ponto de fama para cada duas fichas de instrumentos não utilizadas que possuem seu tabuleiro. Também recebem cinco pontos os jogadores que cumprirem os seguintes objetivos a banda que terminou com a maior quantidade de dinheiro a banda que realizou mais shows a banda que lançou mais álbuns a banda que terminou com mais shows com símbolos diferentes a banda que terminou com mais pontos na trilha de talento e a banda com o alvo mais valioso no hit parade neste momento em caso de empate todas as bandas empatadas recebem a pontuação a banda que possuir a maior quantidade de fama vence o jogo em caso de empate a banda que possuir mais cartas de festivais é declarada a vencedora caso persista em empate os dois jogadores empatados ganham o jogo neste vídeo ensinamos a jogar Rock and Roll Manager por Leandro Pires se interessou? deixe aqui o seu like e siga o nosso canal isso nos ajuda a manter o canal funcionando caso tenha alguma dúvida ou sugestões deixe um comentário aqui embaixo responderemos assim que pudermos até a próxima pessoal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti